Copinho, copinho, copo e copo. Isso é jarra. Ah não, eu não escolhi copão. E por que que tá aqui, copo, copinho, copo e jarra? Porque o vídeo de hoje é copo, copinho e copo. De bebida. Porque vocês deixaram muitos likes no do de slime. E se você quer um de comida ou mais de bebida, deixe aí o seu do like. Então vamos começar que eu já tô até com a venda aqui, mãe. Vamos começar, Luca? Vamos começar. A gente vai ter uma caixa ali, mãe. Caixa? A caixa. Vai ser a jarra que vai estar dentro da caixa. E a gente vai saber o que é, Luca. É pra sortear. Copo, copinho e copão. Bora lá que eu tô muito ansiosa. É, Luluca, tem que tirar o óculos. E sua vida tá de ponta cabeça. Olha a jarra. Não baba na jarra, Luluca. Será que vai ter coisa boa? A minha mãe toma susto toda hora, né, mãe? Eu tava de susto com tudo. Ai! 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 Salepadão, labadigabu, labibidibabidibu. Uou! Ui! Jó tem! Pô! Ui, eu caí! Isso é um sinal. Eu sou a primeira a tirar. Não. Peguei. E eu vou ficar. Pode abrir? Ah, calma. Calma, não pode abrir. 3, 2, 1 e já. 3, 2, 1 e já. Copinho! Copão! Gente, só vou falar uma coisa. A letra na feia é porque fui eu que saí, tá? Eu nunca tô tensa. Peraí. Que que é o seu mesmo? Meu copinho, né? Copinho pra você. Copinho! E copão pra mim. 1, 2, 3 e já. Isso! Isso! E é verde. Eu peguei um copão. É suco verde. Acho que é suco de couve. A produção adora fazer suco de couve. Pelo menos eu peguei copinho. Tem um cheiro de limão, produção. Com couve. Enche o seu primeiro. Não precisa encher a produção. Precisa sim. Copa! Não, mas ainda falei que eu tô no copinho, né? Isso aí. Tem que tomar tudo. Tá bom, Luca. Chega, 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 chega! Saúde! Saúde! Já comecei tudo mal. Errou? Não sei. Tô esperando você provar, Luca. Um, dois, pera. Um, dois, três e... Nossa, é ruim mesmo. Mas faz bem pra saúde. Pensa que você tá tomando suco de laranja. É uma couve aguada, gente. Atenção. Um, dois, três e... E... um, dois... Um, dois, três e... Calma, respira. Respira. Que bo... Que bo... Que bo... O que? Não! 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 Foi só leva minha boca, voltei aqui. Vai Mami! Vai Mami! Vai Mami! Mami, vai direção. Vai. Um, dois, três, vai com tudo! Vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo! Vai, vai! Vai Mami vai! Vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo! Eu não quero mais tirar o papão de nada, eu não tô mais recorrendo. Vai, mamãe, vai, mamãe, vai, mamãe, vai, mamãe. Olha. Põe a venda e bora pra próxima? Bora lá, eu nunca vou até lá lavando a jarrinha de pão. Tá de venda? Tô de venda, e você? Tá de venda? Tô de venda. Pó, pó. Pó, pó. E aí? Achei, esse aqui, opa, esse aqui. Tá, esse aqui caiu. Eu tirei, capum! Que é o copo, Luca? Será que é bom ou será que é ruim? Tomara que seja bom. Já. Tchan, 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 tchan. Que isso? Que isso é branco? É lente de vaca? Você tirou o copo? Tá de brincadeira. Não, não, vou chorar. Um leite com chocolate até que vai, né, Luna? Pode colocar um chocolate nisso aqui. Um chocolatinho, uma chocolatada, ou só? Pó, 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 pó. Ai, que frio. Leite puro, Luluco. Leite demais? Não! Chega, chega! É que a gente aqui em casa não tem o costume de tomar o leite assim, puro. Colocaram água nesse leite. Mami, eu não vou tomar. Eu não consigo, gente. Ih, o Luca perdeu o ponto. E, aliás, Mami, se eu tomar, vou ficar com uma dor de barriga. Isso é verdade, Lu. Não consegue tomar mais? Deu. Gente, então, nessa rodada, as duas ficaram sem pontuação, né, Mami? É, Lu. Vem dar os olhos, Luluca. Vamos lá. Pra vocês, pessoal, o momento mais tenso é o momento de tirar o Luluca e colocar o líquido na jarra. De tirar o papelzinho do pacote. Ou de abrir a caixa. Tô nervosa, Mami. Me dê forças, me dê forças. Forças. Não vou olhar. Não olha. Moriu. Então, eu peguei, peguei. Cadê? Vamos ver. Três, dois, um. Copinho! Como não? Mas você gosta de ser um monte ruim? Mas qualquer coisa, eu não aguento mais beber, Luluca. Posso abrir? Copão sujo. Copão. Um, dois, três, e... Uuuuh! O que é isso? É rosa. É supe de maravillete? Sim, é um monte de maravillete. É um monte de maravillete. Ah, eu tirei copinho. Nossa, eu tirei o copinho. Acaba por para você. Enche, enche, enche. Enche. Copinho. Enche, 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 enche. Copinho. Enche, enche. E copão. Tá bom, né produção? Tá falando mais um pouquinho? Não. Eu nem tenho. Copinho. Ai, pelo menos uma coisa boa. Tomei tudo. Já? O meu é o copinho, né? Não faz vontade, não. Eu tirei copinho. Tirei copinho. Olha, quando você vai tomar tudo aquilo. Vai? Tomou tudo. Eu também. Ó, parabéns pra mim. Tomou tudo. Tomo de bigode? Eu não. Eu tirei meu bigode. Dobre. A minha barriga tá assim, ó. Minha barriga tá igual a sua boca. Tava assim, ó. Eu sou com verde. Andai, Andai. Criu. Criu. Ai. Criu. Criu. Pode, Lu. Andai. Criu. Criu. Tirei esse. Deixa eu ver. Pode. Copão. Copo. Por que eu nunca tinha o copinho? Não vou chorar. Quem gosta do copinho? Não sei. O que é isso? Parece suco de goiaba. Que cara. Cheiro de fone vermelho. Hum, eu fico de topar. Não, eu tirei o copão. Por que você tira o copão por uma coisa ruim? Não. Boa sorte, Lu, Luca. Eu só tiro o copão por uma coisa ruim. Podia ser suco de goiaba. Podia. A cor tá aparecendo. O Luca vai fazer uma liga de frigador? Ou ele... Deve ter feito. Lu, vamos fazer junto, vai. Já que a gente tem que passar por esse perrengue, vamos passar junto. Perrengue? Um, foi. Eu me sinto tomando macarrão. Duas horas depois... Eu pego o primeiro. Fica uma venda, põe a venda. Tá bom. Vamos ver, mami. Foi. O que você tirou? Não sei. Só peguei. Deixa eu ver aqui. Também vou pegar. Peguei. Vai ser esse. Não pode olhar ainda? Não. Tá. Vou deixar aqui na minha frente. Também. Ah, vamos mostrar só, né, pra câmera? É. Não sei nem se tá de ponta cabeça. É, eu também não sei. Mas tá, aqui, ó. Aqui, gente, tirei esse, que eu não sei o que é. E eu esse, pessoal? Tá ficando. Tô tensa, tô tensa, tô tensa. Corte, produção. Copinho! Copo! Primeira vez, primeira vez que eu tiro o copinho. O que será? Vamos lá. Será suco de sapo? Nossa. Baba de dinossauro? O que que é, Lu? Espera. Pessoal, foi o primeiro, mami. Agora, gente. Um, dois, três e... O que é isso? Isso é água? É água quente! Água quente! Vai dar dor de barriga! Ainda bem que você pegou copo, né? Não, você tem copinho! Tô me sentindo tomando água do banho. Pode pôr na geladeira? Pode pôr no freezer? Falta pouco, Lu. Ainda bem que eu peguei copinho. Me dei bem nessa. Olha só. Metade baba, metade não. É o meu babá inteiro, gente. Olha aqui, minha gargiseta. Força, coragem. Descarece, engole, engole. Vai, Lu, senão você vai perder ponto de novo. Falta pouco, Lu. Confio em você. Abriu o nariz quando abre. Pô, você tá botando a puxinha de roda? Olha lá, a pena ela tá assim, é porque ela tá brava. Foi. Nossa, mami, nessa crise de riso... Ô, gente, às vezes vocês têm uma crise de riso muito louca. Eu tenho, às vezes. Que barulhinha, né? Uhul! Quero ver. Ai! É, Lu. O que é isso? Já tô até vendo que caiu aqui, gente. Ai. Esse, Lu. Copo! Copinho! Ai, me dei bem da última. Foi copinho e era água quente. Ainda bem. Tchan, 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 tchan. Tchan. Uhul! Sem bolas. É café com gás? Café com gás e coca. É refrigerante, Lu. Não, Lu, não fica babando. Não, eu tô cheirando. Ah, gente, refri é bom, mas eu não sei se eu aguento um copo desse. É, muito refri não é bom, né, Luca? Mas não é tão difícil de tomar, né? Ah. Não aguento mais. Abriu o nariz? Que isso? É um sapo? Enrola e não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai ser um sapo assim, ó. Por motivos técnicos. Ganhei! Gente, eu acho que não. Mili, ganhei, não ganhei? Eu acho que é o pessoal que tem que decidir. Então coloca aqui embaixo nos comentários. Quem vocês acham que ganhou? Opa, não tem comentário, né? Eu acho que não, Luca. Nos cards de pesquisa. Nas fotos do Instagram, né, Mili? Foto do Instagram. É isso aí. Então, Luluca. Ou Tia Selly. Os que desejam 100 mil likes. Sabe quem vai participar do nosso site? O Luluca Pai. A Mili. A Mili? A Mili. Mas ela vai querer beber tudo, Lu? Eu acho que não. Tem mil likes e o Luluca Pai vai sentar aqui nesse lugar e vai beber os sucos. A gente pode arrumar outra pessoa de produção e fazer... E fazer o seu filme em família. O que você acha? Isso aí. Eu acho que a Mili podia ser a produção. O que você acha? Mili, você pode, por favor, colocar as coisas pra gente? Não! Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Antes de ver as notificações, clicando no sininho. Me super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Luba, pega água pra ela. Eu não quero. Tchau, tchau. Meu Yubi.